De antemão peço desculpas pelo pequeno atraso, a gente está aqui aguardando que alguns convidados que têm fala ainda não conseguiram chegar, entre eles o deputado Robson Leite, que preside a Comissão de Cultura, e peço desculpas também pela não possibilidade de acomodar todos devidamente sentados, a gente está tentando resolver, mas os espaços da Assembleia são espaços mais reduzidos e não há como, enfim, é um desafio físico, mas é bom saber que a audiência concorrida, que mexe com o interesse de muitos setores e muita gente, é o papel de uma audiência pública. Enfim, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, em conjunto com a Comissão de Cultura, com o tema Os Impactos dos Empreendimentos Previstos no Parque do Flamengo. A presente audiência foi deliberada na primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e na primeira reunião extraordinária da Comissão de Cultura, teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 8 de maio de 2013. Agradeço a presença de todos os convidados, agradeço a presença das diversas associações aqui presentes, ao longo da audiência a gente vai aqui anunciando a presença de todos. A Vivi, que está aqui secretariando, vai depois pegar a identidade de cada membro das organizações presentes. Nós temos uma audiência muito concorrida, eram muitas as organizações que pediram fala, e por uma razão apenas de ordem pedagógica e prática, não é possível conceder a fala a todos que desejavam, porque senão a gente levaria três dias de audiência, o assunto merece, mas a gente tem que ter o mínimo de praticidade, a gente está tentando garantir aqui que o contraditório aconteça, que todas as falas possam contribuir. E o mais importante, é um investimento, é um empreendimento que mexe com um dos espaços mais importantes do Rio de Janeiro, um dos espaços mais democráticos do Rio de Janeiro, e merece uma audiência pública, merece um debate aprofundado, e esse é o nosso papel. A Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Cultura não representam um órgão que no final das contas dirá se o empreendimento vai ou não acontecer, não é isso que cabe ao Poder Legislativo Estadual, mas cabe ao nosso dever, à nossa obrigação, aprofundar o debate e fazer com que a sociedade tenha pleno conhecimento do que está em curso, com as diversas opiniões, divergentes opiniões que serão aqui apresentadas. Quem ganha é o Rio de Janeiro com esse debate e é esse o nosso objetivo. Agradeço já a presença do Marco Adinei, e aí estendo o agradecimento a todos os membros da empresa, da Rex, que desde o início se colocou à disposição para fazer esse debate, que a gente já teria uma data, inclusive anterior, mas não foi possível, e tivemos a compreensão de transferir para que uma data tivéssemos todos aqui presentes. A doutora Sônia Rabelo está aqui também. Obrigado, Sônia, pelo sacrifício de compor a agenda, mas está presente aqui. O Jorge Borges e o vereador Eleomar Coelho, representando aqui o mandato do próprio Eleomar Coelho, também que está desde o início acompanhando esse debate, e é um debate que passa muito pelo município. A Mônica Morse ainda não chegou, pelo que me consta, é representante aqui do Conselho Administrativo do Instituto Alota de Cultura e Arte e Educação. O Lars Grael está a caminho, acabou de me falar por telefone, está chegando, mas a gente vai começar a audiência por causa do horário. A Associação de Moradores da Glória já está aqui presente, agradeço. O Alexandre Antunes está aqui presente, da Associação dos Usuários da Marina da Glória, é esse o nome correto, né? A Gisele Porto, do Ministério Público Federal, está chegando, acaba de chegar o deputado Jânio Mendes, membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos, e o Maurício Couto, do INEA, também garantiu a presença, mas até agora não chegou. Seja bem-vindo, Jânio. Tá, também entre nós a Mariana Barroso, que é da Secretaria de Urbanismo, da Prefeitura, né? Pelo visto. Obrigado. Bom, vamos dar início com a apresentação do projeto? Então, doutor Marco Adner, vocês têm, a gente combinou previamente o tempo de cada um, para que a gente possa ter um rendimento eficaz no final, e que a gente possa terminar ainda dentro de um horário adequado, todos têm outros compromissos. Então, são 30 minutos aqui para a exposição do projeto, depois a gente abre na ordem já combinada com os demais membros da mesa. Agradeço a presença de todos. Bom dia a todos, agradeço o convite mais uma vez, em nome da Rex, e estamos aqui abertos, mais uma vez, e à disposição de todos para esclarecimento do projeto. Um breve resumo, antes da apresentação, acho que é importante todos saberem, da mesma forma que nós colocamos na última audiência, nós estamos ainda num processo de aprovação do projeto, na sua etapa final. A penúltima etapa foi a aprovação do anteprojeto. O projeto executivo está sendo analisado pela Câmara Técnica do IPHAN, e deverá ser conduzido ao Conselho, no final do mês, início de junho, no Conselho Construtivo do IPHAN, para que seja definitivamente aprovado. A partir daí, nós iniciaremos uma série de outros licenciamentos obrigatórios, no âmbito estadual, federal e municipal, para que a gente possa ter a Marina completamente licenciada, o que significa dizer que, com isso, nós estaremos aí aderindo e respeitando todas as normas e as obrigações públicas necessárias para realmente revitalizar a Marina do Flamengo e poder integrar a Marina do Flamengo ao aterro. Eu quero começar a apresentação reportando um dos principais objetivos da senhora Lota Macedo Soares para a criação do Parque do Flamengo. Nós tivemos muito respeito por uma frase que ela colocou na época, em 1964, quando ela diz que a organização do aterro foi concebida pelo grupo de trabalho com os seguintes critérios. A defesa e o enriquecimento na paisagem e a prestação do serviço público para o povo carioca, de caráter educacional e recreativo. Destacamos essas palavras, educacional e recreativo, porque é exatamente isso que a gente vai dar ênfase ao longo da apresentação, do quanto a Marina tem aderência com esse desejo de quem, de fato, idealizou, pensou e planejou o aterro do Flamengo. Está certo? E o Parque do Flamengo. Vamos seguir. Essa próxima imagem, para quem ainda não viu, ela resume o novo projeto, onde ali já existe uma área devolvida ao Parque do Flamengo, que é aquela área em Saibro, que nós estamos devolvendo ao parque, como foi idealizado pelo arquiteto RID, o Bosque dos Piqueniques. Está certo? E, logo a seguir, o que a gente chama de equipamento, volta, por favor, o que a gente chama de equipamento da Marina, onde ela passa ali a ter uma total integração com a população carioca, seja de acesso pelos pedestres, através das vias públicas, das passarelas, das ciclovias, da própria orla do aterro. A Marina tem uma abertura completa à população, qualquer um pode entrar na Marina, literalmente, e passear daquele promenade que foi planejado ali, projetado pelo escritório Buller Max. Também fizemos, de acordo com as exigências do IFAM, um projeto com uma permeabilidade verde muito grande. É um projeto que não só devolve ali aquele gramado naquela área de ventos externa, como também nos seus telhados verdes. E o estacionamento, ele permanece no local atual, evidentemente que modernizado em dois níveis, sendo um no nível do mar e outro no nível acima, que é o nível do promenade, de forma que há uma perfeita integração com o acesso da pista do aterro do Flamengo para acesso ao estacionamento, o que também será objeto de análise pela Sete-Ri. E todo o trabalho que nós desenvolvemos de apoio náutico, que é o principal foco da Marina, nós, não só no planejamento do arquiteto, como atualmente continuamos trabalhando, já em convênio com uma empresa que entendemos ser a mais adequada e a melhor do ramo, que é a BR Marina, isso aqui é representada pelo Klaus, na minha esquerda, que vem já operando em convênio conosco uma série de adaptações e modificações do uso náutico para que a Marina, cada vez mais, possa atender os seus objetivos, que é, realmente, o usuário para fins náuticos da Marina. Está certo? O projeto de revitalização potencializará isso. Vocês vão ver a seguir como que a gente planejou esse projeto. Primeiramente, é importante ressaltar que os espaços para a escola de vela, curso de mergulhos e habilitação náutica têm como objetivo exatamente o que foi dito pela Lota, um objetivo educacional, preservação e difusão da cultura náutica. É óbvio e notório que hoje a Marina, do jeito que está, ela não tem nenhuma aderência à difusão da cultura náutica. A Marina fechada, enclausurada, com grades, é uma Marina quase que privada. A gente está preocupado com isso. A gente quer, de fato, dar acesso à população para entender o que é a cultura náutica. E a melhor forma é educando. Educando através de escolas de vela, cursos e vários outros tipos de treinamento que estarão sendo planejados dentro do centro cultural. Quero também dizer, em função das matérias que temos lido, que chamamos o Torben, o nosso escritório, para a apresentação do projeto e queremos continuar com o canal de interlocução, não só com o Torben, como com o Lasse, no sentido de eles entenderem que este é o nosso objetivo. Quando doarmos, e a Marina estiver pronta, doarmos para o COE, a Marina, para uso olímpico, que será provisório, e já fizemos uma pré-apresentação a eles, eles nos disseram exatamente o seguinte, que previam um prazo de até nove meses para a adaptação da Marina para os eventos olímpicos, e pelo estilo do projeto, eles entendem que bastarão apenas quatro meses de adaptações. E eu quero trazer aqui como novidade que qualquer adaptação, qualquer novidade que o COE implemente, que nós, junto com a equipe da BR Marinas, e também os principais atletas, aqui representados pelo Lasse e pelo Torben, poderão formar um grupo de trabalho, e criticar esse legado de forma que ele se torne perene. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não estamos com um projeto fechado. O projeto já prevê espaços para a escola de vela, curso de mergulho e habilitação náutica, mas ele poderá ser incrementado de acordo com o legado olímpico, que será, evidentemente, implementado pelo COE. Então, esse esclarecimento é necessário para que não se façam críticas antecipadas e assodadas, ao fato de a gente não estar prevendo isso. É porque isso é uma obrigação do COE e não nossa. Está certo? Então, quando o COE nos disser exatamente como ele vai fazer, nós vamos deixar ele lá operando a marina, nós vamos, inclusive, parar a operação náutica no período olímpico, evidente. Está certo? E o que a gente entender de melhor para treinamentos dentro da marina será feito. Está certo? Vamos em frente. A questão do bosque dos piqueniques, por favor, mais um, tem um cunho recreativo, também aderindo, novamente, ao que foi dito pela senhora Lota, ou seja, a ampliação da área de lazer do parque e a integração do parque. É exatamente o que o bosque previu. Isso foi uma exigência do IFAM que nós entendemos adequada ao projeto. A gente quer exatamente isso, que as pessoas caminhando no parque acessem a marina e se sintam como um equipamento pertencente ao parque. Então, é isso que nós estamos trazendo aí para o projeto. Por favor. A ciclovia, também, com caráter recreativo, integração ao parque, acesso da ciclovia dentro da marina. Ou seja, quem hoje chega de bicicleta ali no Ateu do Flamengo, para antes da marina, numa grade. Ela vai ser aberta e vai ser estendida em um quilômetro e meio, esse percurso, dando uma volta por dentro da marina e saindo na ciclovia interna. Ou seja, isso dá uma ambiência e uma acessibilidade totalmente nova, totalmente integrada aos conceitos de sustentabilidade mais modernos. Nossas lojas de conveniência, restaurantes, esclarecemos já várias vezes que hoje elas já existem, são permitidas pela Prefeitura, pelo alvará de uso e funcionamento da marina. Nós temos hoje lá 34 lojas funcionando e vamos ampliar para 50 lojas no novo projeto. Está certo? Isso significa que o uso dessas lojas, nós vamos forçar o uso, o mix dessas lojas para um uso náutico e gastronômico. A conveniência de trazer turistas para a marina e que, de fato, haja uma integração e difusão da cultura náutica para a população se dá na medida que você ancora as pessoas que lá passam em bons restaurantes, em boas lojas. Se não, vira paisagem. Está certo? Nós queremos que a marina vire um ponte, um destino, um ponto de atração. Aquela ponta da marina que vocês rapidamente viram, volta a imagem do Masterplan, por favor. Aí está bom. Aquela ponta da marina ela vai ser aberta ao público. A vista dali é uma das vistas mais belas do Rio de Janeiro. está certo? E isso hoje não é franqueado ao público. Então, nós vamos ter uma nova ponta, como é a Rua Arpoador, no aterro para a admiração da natureza da carioca. Eu acho que isso vem ao encontro dos anseios, não só do Iphan, como da população. do lado voltado para a Orla e Calçadão, novamente, o uso recreativo por toda a população que vai poder caminhar, admirando os barcos, admirando a cultura náutica, vendo seus filhos treinando ali nas escolas de vela, está certo? Ao mesmo tempo, usufruindo do lazer das lojas, podendo fazer o upgrade das suas embarcações, podendo fazer o uso dos restaurantes, fazer a sua tarde de fim de semana dentro da Marena de forma absolutamente tranquila e harmônica, com espaço suficiente para todo mundo. Os aspectos educacionais e recreativos do projeto de revitalização impõem, evidentemente, uma área adequada para embarque e desembarque de turistas, está certo? E, com isso, um maior incentivo ao turismo náutico. Hoje, isso não existe de forma adequada. A estrutura ideal para a realização de competições náuticas também, como eu já disse, que será idealizada e como um acordo pelo COE, está certo? Que atinge também o objetivo de recriação e educação, hoje não existe. E isso é o que a gente está pretendendo, trabalhar em grupo, não só com a equipe da BR Marinas, como com os atletas de ponta, para que este legado possa ser adaptado ao uso da marina e seja continuado o uso para treinamento náutico, inclusive para atletas, se for o caso. se nós entendermos juntos que ficou adequado para isso. O aspecto educacional e recreativo também importante é que essa nova infraestrutura para a realização de exposições e eventos culturais náuticos é complementar ao uso náutico, ou seja, todo o treinamento, certificações de barco, licenciamento de embarcações, feiras náuticas, integração com o comércio internacional náutico, tudo isso será feito desses espaços de convivência e de promoção de cultura. Está certo? Todos vocês sabem que hoje não há um espaço na marina para a integração cultural e é ali que a gente quer dar qualidade a esse tipo de evento. Hoje a marina tem uma dificuldade tremenda de acesso, hoje para você acessar a marina por carro você está arriscado a cruzar com ciclista, com pedestre e nós vamos mudar esse quadro através de uma passagem em nível já projetada pelo arquiteto de Acosta com entradas e saídas separadas, está certo? E também fazendo com que o público não tenha nenhum conflito de acesso com automóveis, não só pela pista do aterro com a ciclovia como também pela passarela de pedestres como também por favor, volta como também dentro da marina no promenade e no bosque dos piqueniques. Aí uma imagem mais de perto do que será a passagem de nível vamos em frente o estacionamento que vai ser ampliado para 689 vagas no mesmo local que ele existe hoje em dois níveis o que significa que o nível do mar é o que poderia se chamar de sobressolo ou seja, a parte de baixo do estacionamento se vocês olharem com mais cuidado tem uma rampa que desce ali para a parte de baixo e o carro pode inclusive acessar a orla da marina para que lá na área dos grandes barcos barcos de maior porte você possa inclusive desembarcar diretamente seus equipamentos nos barcos equipamentos mais pesados evidente o impacto visual imposto pelo IFAM era melhorar o impacto atual ou seja, hoje a marina em função daquelas lonas ela tem um impacto pior do que será o impacto futuro ela fica absolutamente integrada mimetizada camuflada dentro do Pacto do Flamengo essa é a vista futura a partir do MAM já esclarecemos isso mas vamos voltar a falar a altura máxima da construção será de 13 metros e 25 em relação ao nível do piso de soleira e esse tem 1 metro e 75 em relação ao nível do mar está certo e o IFAM permite até 15 a cota hoje do MAM é de 20 metros o que significa que se nós superpormos o MAM ali ao projeto vemos que o projeto é muito mais baixo do que o MAM as alturas da construção em relação ao parque na parte de trás da marina isso foi uma exigência do IFAM que o telhado fosse convergente e ficasse abaixo do nível das árvores ele chega com 4 metros em relação ao piso do Bosque dos Piqueniques e tem uma passagem subterrânea ali para acesso das docas de caminhões para os eventos e para as lojas exatamente a vista máxima ali à esquerda são 6 metros do telhado de quem está no bosque bom vamos para os aspectos náuticos mas nesse momento nós preferimos passar para quem é do ramo e por isso a gente tem a intenção através do convênio com a BR Marinas estar trabalhando na evolução do detalhamento desse projeto e vou dar a palavra aqui para o Klaus representante da BR Marinas para ele enriquecer mais o debate dos aspectos náuticos obrigado Dine sou Klaus Petters diretor de novos negócios da BR Marinas que tem um contrato de consultoria com a Marina da Glória tanto na gestão atual quanto preparando o projeto para o futuro eu queria primeiro expressar o meu grande entusiasmo por esse momento aqui eu acho que a gente o Lars deve compartilhar desse entusiasmo Eduardo Coluna presidente da Cobar também a gente nunca viu a náutica sendo analisada e com tanta evidência como hoje e queria usar aqui a abertura do deputado Marcelo Freixo dizendo que o que a gente procura realmente fazer é uma marina que seja melhor para o Rio de Janeiro a BR Marinas é a maior empresa de operação de marinas o maior grupo de marinas no Brasil com marinas desde Paraty até Búzios a maior marina da América Latina é a Marina Verome em Angra dos Reis 350 mil metros quadrados de área ocupada por todo tipo de serviço e todo tipo de guarda desde guarda na água quanto em seco então queria primeiro dizer que o nosso interesse maior é a promoção e o desenvolvimento da náutica no Brasil e com isso a gente se preocupou em fazer análise do projeto entendendo como é que esta marina pode contribuir não só para o desenvolvimento da náutica no Brasil e no Rio de Janeiro mas principalmente uma marina que esteja adequada às necessidades do Rio de Janeiro e aí eu queria começar mostrando alguns aspectos da estrutura que todos conhecemos vejo aqui gente usuários da Marina Glória devem concordar comigo que a estrutura náutica que temos lá hoje é obsoleta e a manutenção dos serviços são realizados de forma totalmente inadequada nós com o novo projeto vamos ter uma estrutura e todo tipo de serviço de padrão internacional quando falo serviço é serviço de apoio não serviço de manutenção logicamente teremos que encontrar um local apropriado para fazer todo tipo de serviço para tirar dos barcos da água dentro da Baía da Guanabara mas nós enfrentamos aqui um desafio e queria até fazer essa colocação rapidamente que dentro de toda a Baía da Guanabara uma cidade que juntando Niterói com Rio de Janeiro sei que Rio de Janeiro tem 6 milhões Niterói tem quantos milhões de habitantes mais um milhão são 7 milhões de habitantes nós temos apenas uma marina nós temos nove clubes e uma escola naval então as estruturas náuticas de apoio as pessoas que fazem uso da Baía da Guanabara para o seu lazer ou até para a mobilidade urbana é muito restrita sendo a grande maioria de clubes onde o acesso é bastante restrito e nessa marina revitalizada a gente procura a gente priorizou quais são os serviços que devem ser disponibilizados à população sabendo que jamais uma marina sozinha consegue dar conta de todas as reivindicações que todos os usuários têm dentro da Baía da Guanabara são inúmeras essas reivindicações desde o velejador de kitesurf até o proprietário de um mega yacht com calado de 6 metros de profundidade então diante de todas essas demandas nós priorizamos e sempre tendo em mente qual seria o tipo de marina que melhor atende a vocação natural do Parque do Flamengo com isso nós chegamos a essa marina revitalizada a instalação logicamente de piers totalmente modernos com fornecimento de água luz coleta de lixo esgoto que hoje não existe uma marina de pump out pump out é aquela bomba de sucção do esgoto no barco nós trabalhamos em parceria com a INEA é uma pena o Maurício não está aqui ainda mas a BR Marinas tem trabalhado assim como outras marinas em parceria para fazer com que não só seja uma exigência que exista o receptáculo no barco para guardar o esgoto mas que também passe a ser uma exigência a retirada do esgoto então estamos trabalhando em parceria com a Cobar nesse sentido uma sede social exclusiva para os usuários da marina com vestiários dignos hoje os vestiários que temos lá os banheiros são banheiros comuns a todos os usuários e para isso também criaremos um espaço dedicado exclusivamente aos marinheiros então a pessoa que trabalha no barco ela tem o seu local de descanso tem a sua cantina tem um lugar digno de fazer as suas refeições e também o seu descanso uma sala rádio de última geração que funciona em 24 horas por dia isso é uma coisa básica uma sala rádio que tenha um rádio com potência de longo alcance para que consiga com isso contactar qualquer usuário não só da Marina Glória mas de qualquer um dos clubes da Baía do Guanabara em caso de algum incidente alguma necessidade que tenha fora da barra uma área para limpeza de peixe a gente sabe a pesca faz sim parte do esporte náutico assim como a vela faz a pesca também é e a gente precisa dar um espaço apropriado para limpeza de peixes onde você possa fazer isso com total tranquilidade e higiene sem contaminação do entorno e a segurança que é um sempre desagradável falar de segurança mas é importante de que estamos trabalhando sim para ter com recursos tecnológicos uma segurança máxima dentro da Marina e com isso poder os recursos tecnológicos substituindo as grades então você ter uma Marina aberta mas com recursos tecnológicos e você ter toda a segurança dentro da área da Marina hoje essas instalações que nós temos estão totalmente fazadas das unidades atuais uma comparação que a gente gosta de fazer uma analogia com aeroportos os aeroportos eles têm sim se transformado bastante ao longo dos anos essa Marina foi concebida na década de 70 e ainda não teve nenhum upgrade nas suas instalações é hora de se fazer isso e é hora de como eu falei aproveitarmos o momento que temos aqui agora para fazer com que essa Marina seja atualizada nas suas instalações e passe a desempenhar o papel para que ela foi concebida que é integrar o Parque do Flamengo a cidade do Rio de Janeiro com o mar hoje ela é utilizada simplesmente para guarda de barcos e proíbe qualquer acesso de pessoa até pela segurança dos barcos que ficam em seco você tem que fazer uma grada em volta de todo aquele pátio braguário dos barcos para evitar que as pessoas por ali transitem no momento que você tira esses barcos de seco você consegue como demonstrado pelo Marpa de Nê fazer com que as pessoas transitem livremente por todo o espaço da Marina novamente aqui mostramos a estrutura deficiente para visitantes e usuários é uma mistura de gente passando pelo pátio de manobras que é um perigo qualquer uma de nossas marinas a gente proíbe o acesso de pessoas no pátio de manobras onde transita trator, carreta travel lift forklift é proibido o trânsito de pessoas e quando isso tem que ser feito por uma questão operacional qualquer é delimitado e totalmente controlado então a manobra de barcos para pátio em seco ela é totalmente contraditória a um espaço aberto ao público onde possa transitar livremente com esse novo projeto a gente consegue realmente fazer isso a gente consegue trazer um público para a Marina e eu acho que esse é o maior presente que a Náutica no Brasil ganha de pôr a Náutica por os bartos num lugar atraente e que possa de grande visibilidade hoje a Náutica infelizmente ela restrita a Yacht Clubes nada contra os Yacht Clubes acho que eles tem o seu papel inclusive na formação de atletas mas eu acho que o papel da Marina é principalmente a integração dos usuários atuais com potenciais novos usuários uma pessoa que vai à Marina almoçar ou jantar com sua família de repente se depara com um universo náutico que nunca tinha visto antes é sim um potencial usuário futuro e com isso a gente nessa nova Marina tem uma estrutura completa de lazer que atenda não só as necessidades das pessoas que usam a Marina para se lançar ao mar mas também de pessoas que usam a Marina para chegar que chegam ao Rio de Janeiro através do barco e com isso a gente consegue promover o Rio de Janeiro que todo mundo é unânime em dizer isso acaba de chegar de uma reunião da Ecomia que é a entidade máxima da náutica no mundo que foi na ilha de Caos no sul da Inglaterra onde tive inclusive a oportunidade de visitar depois em Portland a Marina Olímpica usada em 2012 e todos são unânimes em dizer que depois da Croácia no Mediterrâneo e depois de algumas ilhas ao sul do Caribe o Rio de Janeiro o Brasil pode sim se tornar o próximo grande destino náutico mundial e nós temos todas as condições climáticas favoráveis basta ter uma estrutura uma infraestrutura à altura desses visitantes e também para a realização de grandes competições náuticas e com isso preservando a cultura náutica através da promoção também de cursos vamos dar um pouco mais faremos um cinturão de esgoto como também faremos a dragagem essa imagem mostra como estava a Marina quando recebemos a concessão apenas adaptamos aí as alturas dessas estacas mas evidentemente isso é um passivo que será corrigido tão logo a gente tem a aprovação do IFAM e já há um acordo com o Ministério Público e isso também será executado durante a obra retirada dessas estacas está certo? Toda essa dragagem de obstrução da enseada vai evidentemente impactar na melhoria da qualidade da água ali na região da Marina Bom, a gente quer voltar aqui para dar exemplos de marinas urbanas no mundo e evidentemente isso tem o intuito apenas de mostrar como parâmetro o que existe hoje de excelência em termos de marina lá fora Então vamos rapidamente Bom, rapidamente mostrando o que são marinas urbanas icônicas mundo afora essa marina de Miami Beach é uma área pública em regime de concessão o próximo pode ir passando rápido Fort Lauderdale Fort Lauderdale é um exemplo fantástico do desenvolvimento náutico a partir de marinas e nenhuma dessas a gente pode for notado aqui não tem vaga seca porque é uma marina realmente que promove a integração da malha urbana com o meio náutico essa Miami de downtown Miami no centro de Miami Bayside é uma marina da prefeitura de Miami onde a gente vê aí um grande shopping center e nenhuma vaga seca pode ir seguindo em Chicago Lake Michigan três marinas que a gente consegue ver nessa foto uma inclusive que é adjacente ao grande estádio da cidade Saint-Tropez a gente vê que através da náutica você consegue revitalizar uma zona que normalmente à noite mesmo durante o dia ela seria esquecida em relação a destinos mais agradáveis como as praias em volta de Saint-Tropez quem conhece lá sabe que é uma disputa muito grande lá nas praias de Porto Vaban em Antib também uma marina urbana novamente nenhuma vaga seca pode ir seguindo a marina de Mônaco isso aqui é um exercício para qualquer um aqui de nós fazer mas a gente tentar imaginar Mônaco sem a marina não seria uma cidade como a gente conhece ela hoje adiante novamente aqui a marina de Valeta em Malta é uma das marinas do grupo Camper Nicholson o maior grupo de marinas de destino no mundo onde a gente mostra que o moderno que é uma marina e o histórico vive em perfeita harmonia mais uma vez aqui Valeta mostrando que a estrutura que realmente a cidade oferece é muito em função do espaço da marina aqui é a marina de Gênova uma cidade de 600 mil habitantes é uma marina adjacente aeroporto nova acabou de abrir acho que uns 3 ou 4 anos atrás duas mil vagas mais uma vez a marina de Gênova a marina de Nis novamente uma marina no centro da cidade que promove essa integração a marina de Barcelona onde foi inclusive feita a Olimpíada pode seguir existem aqui como o Lars mesmo coloca alguns equipamentos que ficaram como legado das Olimpíadas e eu acho que é nosso papel de fazer com que o impacto das Olimpíadas seja o mais positivo possível dentro desse contexto essa marina também é uma marina do grupo Camper Nicholson SESM da Turquia para a gente entender essa área toda em volta da marina da Darsena da marina da enseada pertence ao empreendedor são aí 75 mil metros quadrados de varejo restaurantes e hotéis 75 mil metros quadrados e veja como é que isso consegue dinamizar a cidade e Dubai os Emirados Árabes são as marinas mais 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 atuais mais modernas essa de Abu Dhabi também nos Emirados Árabes onde tem o circuito de Fórmula 1 outra marina do grupo Camper Nicholson e que está à direita ali onde tinham dois prédios imensos está transformando tudo aquilo numa área de loja justamente para atender a pessoa que chega de barco na marina e aqui alguns depoimentos Cláudio Brasil Dalmaral presidente do Instituto de Marinas do Brasil esteve também comigo nessas reuniões na Ecomia onde nós apresentamos o projeto da Marina Glória e ele diz aqui o novo projeto da Marina Glória foi submetido a minha pessoa e outros planejadores de waterfront durante o encontro anual do Ecomia Marinas Group realizado agora na Inglaterra semana passada entidade mais representativa do setor a nível global para quem não conhecia entre as pessoas que apresentamos a Marina antes as soluções de integração e motivação do povo a borda d'água estão corretas para mim foi um alívio saber que a Marina que a Glória deixará de ser um depósito de barcos em terra firme para se equiparar as marinas urbanas mais bem sucedidas no mundo onde o cenário náutico é sempre dinâmico convidando a gente a navegar bons ventos próximo depoimento é de David Breviglieri que é o presidente da Asimuth IATS um dos maiores estaleiros italianos que tem hoje um estaleiro em Santa Catarina e diz ele analisei o projeto junto com os colegas especialistas italianos especialistas porque eles mesmo tem quatro marinas na Itália marinas maravilhosas uma delas é a de Varazzi e podemos afirmar que a nova concepção da Marina da Glória colocará o Rio de Janeiro entre os principais destinos náuticos do mundo é um projeto moderno no nível dos melhores que conheço e para finalizar Nick Maris na minha opinião talvez o maior conhecedor de marinas fundador da Campo e Nicholson Marinas diz ele a Marina da Glória criará uma nova orla vibrante para a cidade do Rio seu povo e visitantes eu acho que é para isso que estamos caminhando e é para isso que temos esse debate para ter certeza de que todo esse esforço redundará em uma marina boa para todos só para encerrar nós trouxemos aqui algumas demonstrações do projeto como ele é hoje e como ele será revitalizado ou seja toda essa nova estrutura completa para a realização de exposições e eventos culturais náuticos como o Rio Boat Show Volvo Ocean Race Class One etc. com muito mais qualidade tratamento acústico que é uma reclamação da vizinhança e térmico para maior conforto com isso nós vamos suprir a carência de espaço para eventos e localização estratégica da cidade as lojas de conveniência como eu já disse nós estamos criando um espaço de 46 módulos que poderiam ser combinados de forma até destino de uso gastronômico e náutico está certo isso valoriza a importância do destino de lazer e de convivência com toda a infraestrutura receptiva para usuários náuticos enfim a gente amplia essas opções de serviço produtos para atendimento dos usuários visitantes bom esse é o fechamento da apresentação nós temos um tour virtual de 5 minutos se o presidente quiser podemos passar mas como última mensagem quero reforçar o que disse no início o projeto ainda não está em definitivo aprovado e depois de aprovado nós voltaremos a conversar com todos os parceiros seja a Suma seja os principais atletas para que eles participem desse detalhamento do legado do livro ok muito obrigado a todos obrigado obrigado do presidente da comissão de cultura e membro suplente da comissão de direitos humanos deputado robson leite a chegada também do lar obrigado obrigado pela presença nós convidamos o INEA e o Ministério Público Federal a promotora Gisele está chegando falou que chegaria às 11 horas deve estar próxima o INEA não responde mas confirmou ontem a presença a gente lamenta o Maurício Couto o celular dele nesse momento se encontra desligado eu espero que compareça até porque um órgão público estadual ao contrário de vários outros aqui que aceitaram o convite ele poderia inclusive ser convocado mas tivemos a delicadeza de convidá-lo como todos os outros espero que o INEA cumpra o seu papel de estar presente em uma audiência pública para que não tenha que ser convocado numa próxima e vir obrigatoriamente eu peço desculpas ao meu papel ingrato de mediador e controlador do tempo sempre um papel muito chato mas necessário no final das contas agora um serviço aqui de utilidade pública quem é Ana Cláudia Corrêa da Silva se encontra porque os seus documentos foram encontrados inclusive o título de eleitor que é um documento muito importante dentro de uma assembleia legislativa o título de eleitor e a o título de eleitor e a identidade alguém conhece a Ana Cláudia Corrêa da Silva eu não eu não a conheço ninguém conhece gente foi perdido aqui dentro dessa sala nesse momento bom enfim está aqui na segurança da assembleia a gente vai tentar localizar passa a palavra imediatamente a doutora Sônia Rabelo nos seus não só porque é um tempo maior depois vem para o mandado ele ao mar a não ser que que não esteja montado e precise mudar mas se puder porque são 20 minutos como combinado prefere? então tá bom então o mandado dele ao mar com ele são 10 minutos bom dia para todos e para todas bom dia deputado Marcelo Freixo que preside os trabalhos desta sessão em nome de quem eu cumprimento os nobres deputados que estão à mesa eu acho importantíssimo esta audiência pública ela corrige uma falha nossa na audiência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro quando a gente tratou exatamente do aterro do Flamengo então nós discutimos tudo do aterro do Flamengo e infelizmente esquecemos de tratar da Marina da Glória que faz parte exatamente do aterro do Flamengo a gente ficou preocupado o tempo todo com a questão da preservação manutenção daquilo que era o projeto tombado do Parque do Flamengo e esquecemos da Marina da Glória logo depois nós fomos convidados para uma reunião com os usuários da Marina da Glória e onde a gente teve a oportunidade de ouvir os companheiros usuários que tem lá suas embarcações ancoradas eu acho o que eu espero mesmo dessa audiência pública é o que se diz aqui que realmente acontece porque não é isto que tem sido habitual e usual quer dizer computação gráfica ela existe exatamente para edulcorar exatamente a nossa visão ou as nossas visões então aparece tudo muito bonito tudo realmente de acordo com a lei respeitando os direitos quando no fundo no fundo depois de tudo concluído o que a gente sente na verdade é exatamente todo um processo de seletividade e afastamentos sociais por conta daquilo que realmente se trabalhou como necessidade de revitalização de uma determinada área esta intervenção é uma intervenção muito grande e muito importante com impactos enormes na vida da cidade do Rio de Janeiro então uma das coisas que eu por exemplo fico perplexo é exatamente isto nunca ter sido conversado antes com as pessoas exatamente para que coletivamente com a participação daqueles que realmente tem o maior interesse na realização de um projeto desta natureza exatamente para ouvi-los e a partir daí se conceber exatamente todo o projeto de modernização da área que se pretende e isto não tem acontecido não tem acontecido tem um de repente um um projeto que eu tenho absoluta certeza que isto não está ainda no nível de detalhamento que deveria existir exatamente para ser apresentado e discutido com as pessoas foi dito aqui que isto vai acontecer quer dizer o que eu acho é que já deveria ter acontecido há muito tempo na fase de concepção exatamente para a partir daquilo que o desejo e de como deva ser realmente uma marina para atender as necessidades dos usuários então a partir daí você desenvolver exatamente o anteprojeto anteprojeto este um certo grau de minúcias que permitisse por exemplo ser apresentado cronograma prazo da obra ser apresentado como é que vai ser desenvolvido o escopo dos serviços quer dizer tudo isto tem que ser apresentado numa obra responsabilidade técnica numa determinada obra de engenharia que é o que a gente não tem visto e assistido então eu queria exatamente falar isto daí eu entendo a importância fundamental exatamente da integração que deva existir da preservação da cultura náutica ou do estímulo a cultura náutica porque também não é uma coisa tão difundida ainda ainda com os nossos parceiros os nossos companheiros então isto aí é uma coisa que precisa ainda ser criada consolidada de maneira que eu considero importante lamento profundamente quero aproveitar esse espaço por exemplo a questão das estacas que estão fincadas aí por conta da realização dos jogos pan-americanos para pan-americanos que não foram embargadas teve que existir uma decisão judicial exatamente para que aquilo dali fosse retirada nunca foi retirada quero também lamentar profundamente a questão de um compromisso entre a CEDAI e a EBTE no sentido de melhorar as condições de saneamento daquela área que também nunca foi realizado então é isso daí isso daí é o que nos deixa de certa forma temerosos diante daquilo que é apresentado como promessas daquilo que no futuro poderá acontecer eu espero que teve a audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro está tendo essa audiência pública e eu espero que a partir dessa audiência pública a eu espero eu espero Obrigado.